Fala, galera! Seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou o Mike Santos e tá começando agora o melhor podcast do Brasil, diretamente de São Paulo para o mundo, Thiago Fonseca. E aí? Bom ou não? Bom demais. Você bate o sino, hein? É, ué. E aí, bom demais, São Paulo? Bom demais, graças a Deus, mano. Obrigado, velho. Eu que agradeço por você aceitar o convite e participar da gente aqui, cara. Que isso, que isso. Eu que agradeço. E eu tô me sentindo tão especial, porque eu acredito que você é mais feio que eu. E fala quando você tá perto de um cara feio, você brilha mais, não é? Não tem essa barra? Ela fala assim, não, fica perto de uma pessoa feia e tal, não sei o que, que daí destaca e tal. Não é, Sanchão? Fala aí, mano. Não, o pai é bonito, o pai é charmoso. Tem uma série de valores, né? Cara, mas... Ô, mano, o que é isso? Ah, você vai ter que falar o que você falou pra mim naquela hora ali. O dinossauro do mercado. Você vai ter que falar o que você falou pra mim naquela hora, o que te ajudou a começar, você vai ter que falar ali. Agora fala! Não, eu vou falar mesmo. Agora fala! A gente vai falar, como todo mundo, né, do digital, acho que todo mundo vai se identificar, todo mundo já viu algum vídeo do Thiago Fonseca, né? Eu, quando eu comecei a entender, né, sobre esse mercado, eu vi o que que era a internet, eu comecei com ele, vendo aqueles videozinhos dele falando, ah, afili aqui, aqui, vende aqui, comece aqui, ganhe dinheiro aqui. O primeiro vídeo que eu vi na internet de como ganhar dinheiro foi com ele, que eu pesquisei lá, né, como ganhar dinheiro online, aí caiu no vídeo dele. Me achou, né, salada. Você foi o pioneiro, né, cara, do... Mas é uma coisa também que eu tava falando aqui, e agora que bom que a gente tá gravando, pra eu poder externar isso, você não fez nenhum pix de gratidão até hoje. Não, a gente vai fazer. Nenhum. Eu tinha combinado com o Sanchão. Nenhum. A gente vai fazer um pix hoje, pra poder, de gratidão aí, por tudo, por tudo. Quando você faz o negócio da transação, você coloca o motivo, né? Coloca lá, gratidão. A gente vai colocar o Sanchão hoje, a gente vai fazer aí, tá? Um pix pro... E dois, um seu e um dele. Não, e falando em pix, galera, olha que legal, tá? Nesse vídeo aqui, a gente vai dar cinco pix de cem reais para os cinco melhores comentários nas primeiras 48 horas da postagem desse vídeo, tá? Você fica aqui, vê até o final e vai escrever o seu aprendizado, qual foi o seu insight. A gente vai selecionar aí cinco, tá? Presta atenção, somente nas primeiras 48 horas. E esse pix só é pago para quem é inscrito no canal. E a gente vai até esperar, olhando os seus olhos aqui, né? Você se inscrever, ó. Dá uma... Nada é dado também aqui. Dá uma curtidinha. Ajuda a gente aí. Tá bom? E é o pix pra poder incentivar o pessoal. Não acende não, só vou tirar a correntinha daqui que vai fazer mais muito microfone. Aí, pronto. Não acende não. Eu tô aqui do nada, né, maluco? Já atravessa a mão no meio do peito do negão. É foda, né? Mas, cara, vamos lá, né? Conta pra gente aí seu bairro, sua cidade, quantos anos, filho, cachorro, periquito. O que você faz da vida hoje? O que você fazia de sua vida antes? Como que você ficou rico? Como que você mudou de vida? Tá, vamos lá, ó. É muita coisa, hein? Ó, hoje, hoje eu moro em Alphaville, São Paulo, sou casado, muito bem casado, maravilhosamente bem casado, tenho uma filha que tem, eu acho que tem 46 dias hoje, Manuela, e vou falar pra você, e o que eu faço da vida? O que eu faço pra viver? É, o que você faz da vida hoje? Cara, eu vivo do digital, então eu vivo da minha imagem, então o fato de eu ter uma imagem bem conhecida na internet faz com que qualquer arraste pra cima que eu fizer em qualquer buraco me dê grana. É isso. Resumindo? É isso. Falou que a internet, você tá ganhando dinheiro. É, mas é assim, eu ajudo muita gente hoje, né? Eu tenho mentoria, eu faço eventos, tenho treinamento online, então a minha vida hoje se resume a ajudar outras pessoas, é sério. Então assim, a minha vida se resume a ajudar outras pessoas, basicamente a crescerem no digital. E hoje tem quanto tempo que você faz isso? Quanto tempo já tem? Que eu faço exatamente o que eu faço agora, ó, que eu tô na internet, desde desde 2009. Desde 2009. Ganhando dinheiro desde 2014. E ganhando muito dinheiro desde 2018. E você pode dizer hoje pras pessoas então que a internet mudou a sua vida e a vida de sua família? Ah, a internet mudou a minha vida, cara. É assim, ó, é o Tiago antes e depois. Porque se não existisse a internet, se não existisse, é sério, ó, se eu não tivesse passado pelas coisas que eu passei, a probabilidade de eu ser um bandido é muito grande. Talvez agora aqui ia estar eu e o Mikezão aqui, eu te levando lá pro morro pra conhecer as coisas, tal, não sei o que, com um fuzil na mão. E como é que ela sabia? Eu seria um dos líderes do tráfico de Sarandis, certeza. Um dos comandantes. Certeza, certeza, fácil. Mas como é que foi isso tudo, cara? Como é que ela sabia? Você veio de uma família rica, já tinha tudo em casa, herdeiro, jadeira cheia, ou você veio do zero? Porque eu vim do zero. Fudido, entendeu? Morava em um lugar invadido, uma situação horrível e tamo aí, cara. Não tá invadido mais, né? Agora já foi, né? Não, hoje não. Ah, tá, invadido e tamo aí no lugar invadido. Tamo aí, tamo bem, né? Mudamos, né? A gente não mora mais lá. Inclusive você tem que mostrar aqueles seus carros lá que você não tá mostrando, galera aí, que eu sei que você falou que você comprou um Porsche novo aí. Tem que dar um carinho novo aí, ó. A galera quer ver. Tá, mas ó... Conta, porque assim, ó, a gente gosta... O nosso canal hoje é isso aí, tá? É mostrar pras pessoas que elas mudaram de vida com alguma coisa e contar o passado. Porque muita gente vê o sucesso hoje e acha que é fácil. Ah, da noite pro dia, ele conseguiu isso, aquilo? Não. É um processo, é um tanto de coisa. Ó, você quer do início, do início, você quer do meio? É, conta o seu início, como é que era a sua vida? Ó, o que acontece? Tudo começou lá atrás porque eu queria ser cantor. Tudo só começou porque eu queria ser cantor. Então, desde os três anos de idade eu canto na igreja, né? Então hoje não mais, né? Mas eu cantava na igreja, meu pai colocou a gente pra poder cantar na igreja. E aí, velho, o meu sonho era ser cantor. Então, tipo, a gente gravava um CDzinho, não sei o que e tal. E como o meu sonho era ser cantor, a gente descobriu na internet, a gente falou, pô, velho, a gente foi um dos primeiros caras a fazer cover, sabe? Pegar a música dos outros e tal. E a gente fez cover gospel. E aí, velho, não virou em nada. Falou, caramba, mano, nessa época não era igual hoje que você bota lá pra monetizar e qualquer um monetiza. Nessa época você tinha que postar conteúdo no YouTube e ser chamado pra ser parceiro. Você não tinha certeza se você ia monetizar. O YouTube tinha que ver relevância em você e te chamar. Isso poderia demorar três meses, seis meses, um ano, como poderia não chegar. A gente fez isso mais de um ano e não funcionou em nada. Não fomos chamados pra ser parceiro. Falei, caramba, mano. E aí, beleza, passou esse tempo, a gente abandonou a parada. E aí, talvez você já deve conhecer essa peça a par da minha vida também. Anos depois a gente decide criar um canal de humor. Falou, pô, na música ela não rolou. Mas no humor pode enrolar. Eu nunca fui o cara do humor. Mas, gente, eu sempre estudei muito, entendeu? Eu sempre busquei muito. E aí a gente foi estudar pra ver como é que a gente poderia produzir humor. Pô, a gente viu que o Porta dos Fundos tava ganhando 100 mil reais por mês. Eu vi a matéria. Aí você ficou doido. Falei, caramba, mano. É agora. Sem pau. Meu sonho nessa época era ganhar 5 mil, mano. Eu olhava pro meu irmão assim, eu falava assim, mano. O 5 mil dá pra ser feito. Imagina o dia que nós dois tirassem 5 pau cada um. Maluco, ninguém nunca mais me vê. Pensava, né? Ninguém nunca mais me vê. 100 mil? 100 mil? Querido, eu vou estar em Beverly Hills com 100 mil. E eu comprou a X6? Comprou a X6 com 100 mil. Mal o cara sabia o preço do dinheiro, né? Beleza. Daí a gente foi e criou o canal Boom. Um dos maiores canais de humor do Brasil. Chegou a bater. Tá com 6.7 milhões de pessoas hoje. Gigantesco. Só que não funcionou. Pra poder funcionar, eu tive que descobrir como fazer funcionar. E eu falei, pô, a gente criou o canal de novo. Não tá dando visualização. A gente deve ser muito ruim nesse negócio de internet. Ou deve ter um jeito. Se a gente descobrir como divulgar esse canal, como fazer ele funcionar, pode rolar. E foi aí que eu comecei a estudar formas alternativas de divulgação. E aí que eu descobri a viralização de conteúdo através, primeiramente, do Facebook. Fazendo vários tipos de testes, descobri a viralização de conteúdo através do Facebook. Mas como era isso aí que você fazia? Cara, o que eu fiz em primeira instância? Eu fiz uma parceria com uma página. Começou com uma página. Eu falei, cara, eu quero divulgar meu canal no YouTube, mano. Você não deixa eu divulgar meu canal? Aí o cara, mano, é pago. Eu falei, cara, então quanto é que é pra fazer uma divulgação? Aí o cara, custa, sei lá, 10 reais a postagem. Falei, 10 reais a postagem? Fechou. Aí eu fiz um pacotão com o cara. Eu tinha, sei lá, umas 10 postagens por dia naquela página. Aí imagina, eu postava, gravava um vídeo a cada 15 dias. Só que eu tinha 10 postagens por dia. Não tinha como eu postar 10 vezes o mesmo vídeo na página do cara, né? Eu ia zoar com a página do cara, né? Eu ia ficar puto. O cara ia ficar puto comigo. Eu falei, mano, então eu vou postar outras coisas. E aí que eu comecei a fazer uma série de testes com essa sobra de posts que eu tinha. Tá, automaticamente te obrigou a fazer mais conteúdo. Te me obrigou a fazer mais conteúdo, porque tinha sobrando, entendeu? Brasileiro é foda, né? É, mano. Sobrando, quer perder. Só que daí eu comecei a fazer parceria com outras páginas. Mais páginas. E chegou uma época que eu tinha essa parceria com umas 15 páginas, entendeu? Tudo com um milhão, dois milhão, cinco milhão. Mano, e um alcance sinistro. E eu fazia teste de quanto é jeito. Então, assim, tinha vídeos que a gente fazia que dava um milhão de views em 24 horas. Era um troço sinistro, assim, entendeu? E aí, foi aí nessa época que eu entendi como viralizar conteúdo. Nessa época eu entendi. Quando a gente entendeu essa parada, a gente não fazia o que a gente fazia, que era pegadinha, essas paradas todas. Depois que eu entendi o que viralizava, foi aí que a gente decidiu, então, cair pra dentro com esse tipo de vídeo de humor. E quando a gente testou essa forma de viralização, usando essas coisas que a gente tinha aprendido, o primeiro vídeo já foi o excesso no mundo inteiro. Foi uma pegadinha chamada Tira no Ponto de Ônibus. Não é possível. Com um laserzinho. Aqui eu me levou pra caralho. Maluco, estourou no mundo inteiro, saiu em páginas, na NGag, uma página que era muito forte na época. Que soviz, mas foi na puta. Mano, bombou, viralizou demais, estourou e começou a crescer. Mas eu comecei a ganhar um dinheirinho. Sabe o que de dinheiro com um vídeo desse lá na época, com um milhão ali? É pouco, mano. Pensa assim, a época que eu mais ganhei com o canal Boom, com monetização de AdSense, foi 70 mil reais. 70 mil. Com milhões de views, né? Mas fazendo 70 milhões de views. Caralho, era muita coisa. Era muita coisa. Cada milhão, mil reais, velho. Era pouco demais. Pouco demais. Mas hoje em dia, com um milhão, você faz 5 mil dólares. Hoje, igual, meu canal, pelo nosso CPM, hoje com um milhão, 30 mil. 25 mil. Então, 5 mil dólares, né? É isso aí. Minha América, eu buguei aqui. É 5 mil dólares. Então, com um milhão, você faz 5 mil dólares. Agora, recapitulando aqui na história, onde é que eu tava? Falando do quanto você ganhava com a AdSense. Aí, foi aí que a gente falou, mano... Mas nessa época, eu já tava realizando... Eu tinha realizado o meu sonho de ganhar 5 pau por mês. Já, tava feliz. Porra, tava, mano. 5 pau, eu já era um bichão na minha cidade, né? Já morava... Pensa assim, eu morava num sobrado. Sobrado? Na minha cidade, eu era o rei da cocada preta com sobradão. Mas eu sabia que eu era um ninguém, né? E se achava o bicho. Mas beleza. E aí, qual que foi a parada? Aí que veio o mercado digital que falou, cara, será que tem um jeito de a gente faturar mais? Aí a minha cunhada, olha aí, Giuliani, onde você já... Um abraço pra você, hein? Um abraço pra você. Ele vai te mandar um pix de gratidão também, tá? Um pix de gratidão. Mas ela já deve ter recebido uns pix nessa vida, meu. Mas aí, ela chegou com um cara... Mano, todo mundo... E eu tenho que... Dando mérito, não tem o podcast pra outra pessoa aqui, né? Ela chegou com um cara e falou assim, mano, tem um cara chamado Érico Rocha. O Érico Rocha tá muito com essa, né? Um cara chamado Érico Rocha. Esse cara aqui é o bicho da goiaba. Olha isso aqui, velho. Ele mostrou uns negócios e tal. E a gente começou a estudar as coisas do cara e tal. Ela falou, mano, olha esses moleques aqui. Teve uns moleques que em 24 horas ganharam 50 mil. Em 24 horas, 50 mil. Isso demorou um mês pra fazer 70. É, mano, um mês pra fazer 70 assim. Falei, você é louco. Aí a gente começou a estudar. E foi aí que a gente decidiu lançar um curso. Que chamava Máquina de Visualizações. Ah, tudo que você aprendeu com o YouTube, você passava nesse curso. É. Só que daí, velho, esse curso a gente... Em 24 horas a gente fez... Acho que 54 mil reais. Em 24 horas. Era pra ter vendido muito mais. Só que a gente parou, porque a gente ficou com medo. Que era tanta gente comprando. Não foi tanta gente assim, mas na nossa cabeça era. Nessa época, para o primeiro lançamento... É, deu umas 200 e poucas pessoas. A gente ficou com medo de não conseguir entregar e tal. E paramos a parada no meio do... E paramos por aí. Eu acho que a gente poderia ter feito uns 300, 400 mil. Que essa parada tivesse rodado, sabe? Mas a gente parou antes de 24 horas. Ficamos com medo. Foi consciente, foi consciente. É, ficamos com medo. Esse foi a nossa primeira experiência com venda de curso. Beleza. Daí, estudando um pouco mais e tal. Continuamos vendendo o curso, dava um dinheiro. Até que eu conheci um cara, um grande amigo meu chamado Elias Mamã. Todo mundo tá... Quem tá assistindo aí deve estar tendo nostalgia com as coisas aqui, né? O famoso de chegar em mulher, cantar mulher, como pegar mulher. Mano, o Elias, velho, ele tinha um toque de midas assim, velho. Cara, eu conheci ele e tal, porque eu falei assim, cara, vamos encontrar um produto que a gente conseguir vender pra nossa audiência. Eu já tinha uma base de vídeos que eu acreditava que poderia funcionar e performar. Falei, cara, se a gente fizer um vídeo assim, 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 assado, a gente consegue vender esse, esse, esse tipo de produto. E foi aí que eu fui atrás de algum curso que ensinasse como conquistar a mulher, conquistar a mulher de alguma forma, né? Porque vídeo pra poder divulgar isso eu já tinha alguns, algumas ideias do que fazer. E aí que eu cheguei no curso, o jogo do texto. E eu falei, mano, deixa eu conhecer, ver quem que é o dono desse curso. Achei o dono do curso, um amigo meu me apresentou, tal, tal, conheci o Elias. Beleza. Fiz amizade com o Elias, ficamos muito amigo. Tempos depois veio uma parceria, uma sociedade lá no futuro. E aí, como é que funcionou? A gente decidiu lançar um curso, lançar esse curso como afiliado. O jogo do texto, 50-50, né? Beleza. Só com esse curso a gente faturou mais de um milhão. Com um vídeo. Só que na primeira semana esse vídeo bateu mais de 7 milhões de views. Aí você divulgou o vídeo e o link embaixo. O link embaixo. Estouramos. Cara, pensa, parecia um funk de tanta notificação. Mano, uma loucura, uma loucura loucura. Eu falei, caraca, velho, eu nunca vi tanto dinheiro na minha vida. Pra mim era muito dinheiro, né? Em uma semana você ganha mais de 300 pau, tum, na paulada só. E foi aí que a gente descobriu. Foi aí que eu percebi que dava pra gente vender e ganhar muita grana com viralização de conteúdo. Depois disso, o que que eu entendi? Eu entendi que sim, a gente poderia vender outros produtos. A gente poderia... Sabe, a minha mente explodiu. Montar uma escala ali. Mano, a minha mente expandiu. Só que, paralelamente a isso, né? A gente continuou ganhando muita grana com essa questão de venda de curso e tudo mais. Mas, onde é que foi o estopim disso tudo? Eu percebi que eu nunca fui o cara do humor. Entendeu? Muita gente me conhecia como o cara do humor e tal. Falando, ah, você vai fazer zoeira aqui não. Mas eu não era o cara da zoeira. Você tava ali pro dinheiro, né? É, eu queria só ganhar dinheiro. Eu queria fazer minha música dar certo. Eu comecei por causa da música, lembra lá atrás? Eu comecei por causa da música, mano. E antes disso, eu vendia doce na rua, vendia brigadeiro e beijinho. Trabalhei de várias coisas. Então, não vim de família rica, como você falou, né? Você vim de família rica? Eu não vim de família rica. Minha mãe era empregada doméstica. Meu pai, torneiro repuxador. Quando você vê essas panelas da Tramontina aí, meu pai faz essas panelas, sabe? Ele é torneiro e tal. Então, esse foi o meu background. Foi de lá que eu vim. E qual foi o estupido? Eu falei, mano, eu não sou esse cara do humor, velho. Não é isso que eu quero pra mim, sabe? Tava um personagem, né, cara? Era um personagem. E, cara, eu vejo muita gente do digital hoje criando um personagem. E você conhece alguns desses caras. E alguns desses caras estão ganhando milhões com o personagem. E uma coisa que eu descobri. Não tem coisa pior do que quando o seu pesadelo paga suas contas. Você não consegue acordar. Entendeu? Não tem coisa pior do que quando as pessoas param pra tirar foto com o personagem que você mesmo criou. Porque tirar uma foto, duas, é fácil, né? Pensa o seguinte. Você só tem uma vida pra ser você. Você não vai ter duas. Você não tem duas vidas, velho. Você só tem uma oportunidade de ser você nessa vida. Se você perder essa vida, já era. Só que chega uma hora que o teu cérebro começa a te avisar que essa vida tá acabando. Então, o fato de você não ser você, o teu cérebro começa a entrar em colapso. Porque você foi feito pra ser você. Você foi feito pra fazer o que você quer fazer. Você foi feito pra ir nos lugares que você quer ir. Entende? Então, chega uma hora que você começa a entrar em colapso. Você começa a ficar doido. Eu falei, mano, não sou esse cara. Eu nunca fui esse cara, mano. E foi aí que eu falei, mano, quer saber? Na verdade, teve um estopim. Teve o ponto onde... Onde doeu, onde doeu, né? Aí foi sinistro, velho. Eu só conto isso em evento meu. Mas eu vou abrir essa aqui pra você. Conta pra gente aí. Porque você falou que vai fazer o pique de gratidão. Eu acho que vale a pena. Aí, mano. Olha essa. Eu lancei um livro. Tá gravando aí, né, Capitão? Os dois áudios, né? Eu lancei... Rapaz, parece o Sidney Magal. O óculosão do Quero Vila Sorrir ali, ó. Tá. Aí, eu tava... Eu tava... Eu lancei um livro, velho. Chamava As Histórias e... O título era As Histórias e os Segredos da Vida do Maior Youtuber Negro do Brasil. Beleza. Lançamos um livro. Tinha 6,7 milhões de pessoas que me seguiam. A editora falou, mano... Vai vender... Estouramos! 30 milhões! Mandaram fazer 20 mil livros. Falou, mano, se prepara, né? Eu acabei de falar, se prepara. Mano, os caras falaram, se prepara que vai ser... Vai ser choro e ranger de dente. Glória a Deus! Beleza, mano. Lançou o livro. Vendeu 50 cópias. Que merda, puta que pariu. E a gente comprou 25. Pra distribuir pros outros. Aí, eu cheguei e falei... Cara... No fim das contas, ninguém se importava comigo. Ninguém queria saber de mim. Das suas piadinhas, das coisas... E foi aí que o meu amor por isso acabou. De fato, assim. Tipo... Eu já tava meio desgostoso com isso. Porque eu já sabia que eu era um personagem. Eu nunca fui aquele cara. E foi aí que acabou. Falei... Mano, cansei, velho. Não é isso que eu quero pra mim. Entendeu? E eu parei de postar conteúdo. E eu comecei... Nesse período, muita gente me perguntava, né? Tipo... Cara, o que você fez pra ter sucesso? Como é que você faz pra vender produtos? E eu comecei a dar mentoria, a fazer workshop, a fazer palestra. E eu foquei 100% nessa parte. E nesse período, foi um período basicamente de dois anos, que eu não produzia conteúdo pra internet, basicamente. Entendeu? Eu fiquei... Fiquei off. É. Só me alimentando daquilo que eu tinha construído, né? Então, as pessoas sabiam quem eu era. Sabiam o que eu tinha pra ensinar. E eu ensinava pessoas. Dava mentoria, fazer workshop, tudo mais. E fiquei fazendo isso. Até que chegou uma hora que eu falei... Mano... E eu já sabia. Eu vendia produto também, né? Então, eu já tinha essa expertise também de venda de produto. Mas agora eu tava nessa parte de professor. Que eu não fazia. Eu vendia produtos, mas nessa parte agora eu ensinava outras pessoas também. Eu falei, mano, quer saber? Eu acho que... Eu acho que agora chegou a hora de eu... De eu... Falar pras pessoas e mostrar o que eu realmente sou, sabe? E aí que vem a parte do canal de Tiago Fonseca, entendeu? Então você conseguiu um milhão de inscritos em quantos meses? É, foi um milhão... Eu tinha um canal com 300 mil inscritos. E aí, quando eu reativei esse canal e comecei a falar de empreendedorismo digital, que é o que você conheceu e muita gente me conheceu nessa nova fase e se inspirou pra entrar no marketing digital, a gente bateu um milhão e cinquenta mil e noventa dias. Como que você fez isso, hein? Um milhão e cinquenta mil e noventa dias. Depois bota o link aí, a mentoria. Mas a questão é a seguinte, como é que eu fiz pra poder fazer um milhão e cinquenta mil inscritos em noventa dias? Uma dessas coisas que eu fiz foi dominar a página de buscas do YouTube. Como é que você me encontrou? Como? Como o quê? Quem se escreveu lá? Ganhar dinheiro. Entendeu? Como ganhar dinheiro na internet, por exemplo. Quando você procurava como ganhar dinheiro, inevitavelmente você me encontrava. Então todo mundo que procurou no YouTube como como ganhar dinheiro me viu de alguma forma. Entendeu? Então eu fiz um trabalho de SEO pesado pra que os meus vídeos aparecessem em primeiro lugar nas buscas. Então todas as vezes que o cara procurava como ganhar dinheiro, eu tava lá de alguma forma. Então eu coloquei como ganhar dinheiro em casa, como ganhar dinheiro na faculdade, como ganhar dinheiro dormindo, como ganhar dinheiro no hotmart, como ganhar dinheiro... Todos os tipos de como ganhar dinheiro que você imaginar como ganhar dinheiro com leilão, eu tava lá. Entendeu? Então se você entrasse na porta de ganhar dinheiro, eu era o porteiro. Qualquer coisa. Que te apresentava e falava, entre, meu amado, entendeu? Então não tinha como você fugir. Então essa foi uma das formas. E teve, claro que teve outras formas, mas eu acredito que primariamente foi isso, entendeu? Entender o nicho que eu queria entrar. Eu falei, cara, esse é o nicho, é empreendedorismo. E outra coisa que eu entendi. Eu criei o maior canal de empreendedorismo do Brasil sem falar da palavra empreendedorismo. Mentira. Sim. O que é empreender? Pelo que é mesmo, hein? Se você for olhar bem, vários vídeos que eu já vi isso, você não fala mesmo, não. E empreender é ganhar dinheiro, velho. Ninguém quer empreender. Não, todo mundo quer ganhar dinheiro. Todo mundo quer ganhar dinheiro. Quando eu comecei também, algumas pessoas falaram assim, tem que ter um propósito. Aí eu pensei assim, propósito? Propósito é o caralho, irmão. Propósito. Propósito é fazer um boleto. Eu tenho que primeiro ganhar dinheiro. Lá, lá, faz o negócio que tá com o propósito. Então, o que eu percebi? As pessoas, elas não querem empreender. Ninguém fala, puta, vou abrir uma empresa. Não, não. Mano, o cara, ele tá ferrado, não tem como pagar. Fala, mano, eu preciso arrumar um dinheiro rápido. Ele tem a ideia de vender alguma coisa. Nem que sejam as coisas de dentro de casa. E aí, nasce um business. A maior parte dos business são acidentais. O cara, ele criou por uma necessidade muito grande. No seu caso, criou o canal por causa de criar a música, tinha que explodir a música. É, velho. Então, a vida... Não existe um caminho direto e reto pro teu sonho, pro teu propósito, entendeu? Eu acredito que a vida é como um Waze, mano. É como um GPS, entendeu? A vida não vai te falar o caminho do início até o fim. É rua por rua. Em 100 metros, vira a direita. Entendeu? Curte essa avenida. Quando chegar lá na ponta, ela vai te falar a próxima rua. Entendeu? E assim a gente vai chegando no sucesso, entende? E, basicamente, essa foi a minha jornada na internet. Daí eu saí do canal Boom, comecei a ensinar outras pessoas. Daí vem a fase do canal Tiago Fonseca. E é, basicamente, o que as pessoas conhecem agora. Hoje, isso se expandiu nessa questão de treinamento online, mentoria, mastermind e várias outras coisas, entendeu? O que você pode falar pra aqui? Se tem alguém assistindo a gente agora que tá vivendo um personagem, porque deve ser triste, né? Quando você tem um personagem dentro de você e você não... Eu lembro que você comentou uma vez que você tava no açougue, não sei, no mercado e chegou o cara... O cara, caraca! Ô, você cagou no... O cara que caga no elevador foi na Leroy Berlin, mano. Ah, você cagou, tirou a foto. O cara gritou lá de longe. E essa foi uma das coisas que eu falei, mano... Então, assim, essa foi uma das coisas que foi juntando pra eu não querer mais aquilo, sabe? Falei, pô, não é por isso que eu quero ser lembrado. O cara que caga no elevador... Não faz sentido, né? Dá, cara. Né? Então, assim, hoje, cara, a quantidade de depoimento que você recebe de pessoas que tiveram a vida transformada... O cara chora, sabe? O cara te encontra e chora, ele se emociona e tal. Ao invés de você fazer dez vezes, você faz um que mudou de vida. Ah, cara, eu era fodido. Graças ao seu conteúdo, eu mudei de vida e a vida da minha família. Esse já basta. Exato, velho. Então, cara, ver a transformação da vida de outras pessoas, não tem dinheiro que pague, entendeu? É outra coisa. Então, tem uma galera, igual você falou, pô, essa galera que tá vivendo um personagem. Meu, eu acredito que 97% das pessoas estão vivendo um personagem. A diferença é que uns são mais bem pagos pra poder fazer isso. Entendeu? Quando as pessoas te pedem pra fazer uma coisa e você daria tudo pra fazer outra coisa, mas você não consegue dizer não, você viveu um personagem. Eu nunca pensei nisso, hein? Porque todo mundo acha que você gosta daquelas coisas, mas você não é aquele cara. Isso nunca foi. Quando você faz uma faculdade de medicina porque é a profissão que mais bem paga e você vai todo dia triste trabalhar com aquela parada, você tá vivendo um personagem. Entendeu? Você é um personagem que finge ser médico. Mas você nunca foi esse cara e nunca quer ser esse cara. Entende? Você é aquele cara que quando o paciente entra, você é aquele médico pau no cu que todo mundo odeia. Então, a maioria das pessoas tá vivendo um personagem. E espero que não seja tarde demais pra se dar em conta disso, entendeu? Quando você trabalha no emprego das 8 a 6 que você odeia, você tá vivendo um personagem. Quando você tá num relacionamento que você não quer estar com aquela pessoa, você tá vivendo um personagem. Então, a gente tem medo de usar a palavra mágica que vai mudar todas as coisas. Qual? Mudança. Não. Não, né? Não. Não quero. Não vou. Não tô afim. Entendeu? A maior parte dos problemas que a gente tem é pelos sims que a gente disse, não pelos não que a gente falou. Uma coisa que eu aprendi é a seguinte. Mais vale o não que te liberta do que o sim que te aprisiona. Não, você viu de carapuça e viu aqui pra mim aqui, ó. As pessoas estão aprisionadas na maldição do sim. Cada vez que você fala sim é uma maldição. Entendeu? Ô, mano, vamos pra tal lugar. O cara queria muito falar que não ia. Mas saiu um sim da boca dele. Já era. Entendeu? Então, eu vou absorvendo conteúdo e coisa de tudo que eu vejo, seja um filme, seja uma frase. Tem uma frase que eu vi no Instagram essa semana. Que falou o seguinte. Todos os dias você tem duas escolhas. Todo mundo tem duas escolhas todo santo dia. Mudar ou repetir. Mudar ou repetir. E a maior parte das pessoas, por dor de falar não, repete. Pensa assim. Você sabe até onde as suas escolhas te trouxeram até agora. Você curtiu? Se a resposta é não, você tem a escolha de mudar. Mas é tão doloroso pro cara apertar o botão de stop pra todo mundo, pra todas as escolhas, pra todas as coisas, que ele aperta o play de novo. Ele continua do jeito que tá. Ele já gravou aquele filme. Ele sabe que quando ele vai pra aquele lugar, o filme sempre acaba daquele jeito. Aquele viver um feliz e esparar sempre daquele filme, ele já sabe de cor e saltear. Mas por ser doloroso ele falar não pra alguém, não pra alguma coisa, ele aperta o play de novo daquela vida de merda. E esse play vai se repetir todo dia. E o cara vai assistir as mesmas cenas todas as vezes. Então, o que mudou pra mim foi quando eu falei não. Não quero mais. Eu não sou esse cara, mano. Eu não sou esse cara. Eu não sou o cara da comédia. Eu não sou o cara do humor. Eu sou um cara bem humorado. Eu brinco com as pessoas e tudo mais. Mas cara, a gente tava ali trocando ideia uma hora ali. Tá ligado? A gente tava falando de comédia? Não. Era sobre business, sobre empreendedorismo, sobre mudança, sobre evolução, sobre como é que a gente faz pra ser melhor. Só porrada no Mike. Só pro Mike mudar e outras coisas. Só fez só porrada ali hoje. É, tipo, mano, eu olhei pra várias coisas que você tem... Você já faz muita coisa incrível. Tem muita coisa que você faz que eu acredito que... E espero em Deus que você a partir de agora comece a mostrar pro mundo essas coisas. Porque, galera, você que tá assistindo o Mike aqui, você não sabe da missa a metade, velho. Esse cara tem um milhão de coisas, empreendimentos e negócios que o mundo nem sabe que existe e ele fala com um monte de cara que você acha que é incrível, mas incrível é o cara que entrevista e você nem sabe da história do cara. Mas eu acho que ele vai falar isso aí mais pra frente. É, nós vamos contar agora. Ele vai falar mais pra frente. Mas o cara que entrevista todo mundo aqui é um cara fodástico, entendeu? Só que ele não é o cara que sai mostrando as coisas. É um perfil, né? Mas é sobre isso. Eu vejo uma coisa e eu falo, mano, eu quero sugerir, eu quero falar, eu quero contribuir, eu quero ajudar. É isso que o Tiago faz, entendeu? Então, é isso. A mudança aconteceu pra mim quando eu cansei de fingir que eu sou um personagem, entendeu? A gente sempre gosta de falar com todos os convidados, né? Como que ele conseguiu ficar rico? Por que você ficou rico? Você consegue responder pra gente? Consigo. Uma coisa chamada audiência. A sua riqueza hoje veio da sua audiência. Audiência. A minha capacidade de gerar conteúdos persuasivos que prendem a atenção das pessoas fez com que eu enriquecesse, entendeu? E é exatamente isso que eu ensino para outras pessoas. Mas você acha que o único segredo foi esse? Não teve outras coisas? Tem um monte de segredo. Se você praticava a língua tradicional. Tem um monte de segredo de livro. Então, tudo que chegou, tudo que você plantou lá atrás, você colocou na frente. A gente pode usar a parte motivacional, entendeu? E a gente pode ir para a parte prática. A parte prática é audiência, entendeu? Agora, o que me fez chegar nessa conclusão e quais foram os pilares que eu sustentei para chegar nisso... Então, vamos falar disso aí. Então, agora, nesse aspecto, por exemplo, primeira coisa que eu acredito que me fez chegar onde eu cheguei foi visualizar o outro lado do muro. Entendeu? Você fala que veio que existia a cara de madeira e existia a cobertura. Então, tipo assim, por que muita gente é pobre? Porque eu não acredito que pode ser rico. Não. Entendeu? Tudo começa nas suas crenças. O que é evolução? Evolução é a atualização das suas crenças. Nada mais do que isso. Quando você evolui, você atualiza uma crença antiga. Entendeu? Então, por que o cara fica magro? Fitness. Porque atualizou a crença de que ele não precisa mais ser um gordinho. Entendeu? Quando você atualiza a sua crença, você evolui. E eu não acreditava que eu podia até então. Por quê? Eu convivia com pessoas pobres que nem eu. Eu vendia doce na rua. Eu era isso. Eu tinha um desejo muito grande de vencer. Mas eu não enxergava algo gigantesco. A minha maior referência de prosperidade era um cara na minha cidade que ganhava 500 mil por mês. Entendeu? Aquilo pra mim era surreal. O cara tinha o Mevoque. Você ficava doido. Foi. Caraca. Que top. Eu acabei. Aí o dia o cara tava com o Mevoque e apareceu com a X1 branca. Eu falei. Puta que me pariu. O cara é muito rico. É o Elon Musk. É o Elon Musk. É o Elon Musk. Eu não acredito. Então assim. Essa era a maior referência que eu tinha. A casa mais foda que eu conheci era um sobrado. Entendeu? Que era um negócio de louco. Então essas eram as minhas maiores referências. Então quando você começa a visualizar outras coisas. Caminhar com pessoas diferentes. Sabe? Eu acredito no seguinte. Pra quem tá começando. Você quer ver o outro lado do muro. Sabe? Você quer dar uma espiadinha na janela pra ver o que tem lá. Ler livro, velho. Ler livro é a forma mais poderosa de fazer amigo rico. Lembra de cabeça? Ah, tem vários. Tem vários. Olha os cinco aí. Livros muito bons. Vamos lá. Esse é clichê, mas é foda. Quem Pensa Enriquece. Top demais. Quem Pensa Enriquece. Você Nasceu Rico, do Bob Proctor. Excelente. O Que Os Ricos Sabem Não Te Falam. Top. Já leu esse livro? Já. O Que Os Ricos Sabem Não Te Falam. Esse livro é incrível. Outro livro que me ajudou muito. Milagre da Manhã. Top também. Maravilhoso esse livro. Todos têm um contexto em comum. É. Agora essa questão de falar não, por exemplo. Essencialismo. E o Essencialismo é um livro que te ajuda a falar não. que me ajudou demais também. Outro livro é A Única Coisa. Esse livro é sinistro. É. Comece pelo Porquê. Magnífico. Pai Rico, Pai Pobre. Nossa. O Robert Kiyosaki, velho, ele explica de uma maneira tão sintetizada o conceito pra você ser rico. De ativo, de riqueza. Mano, é tão... Fala... Cara, faz sentido. Entendeu? É muito simples. É muito prática. É muito pragmático. Tipo, faz essa parada. Entendeu? Então, esses são... Cara, tem muitos outros livros, né? Mas esses são alguns livros, assim, que me ajudaram demais. Outro livro que é... Que é... Como se fosse uma das bíblias aí, né? Pra quem quer enriquecer. Que é o Segredo da Mente Milionária, né? Segredo da Mente Milionária. Ele te mostra esse conceito de como... De como a mente pensa. O Segredo do Pensamento. Não sei o que e tal. Então, é outro livro muito bom. O Segredo da Mente Milionária. Deixa eu ver se tem mais algum livro. O Segredo também é bom, também. Puta, o Segredo. Esse é o melhor. Esse é o primeiro livro que ele é vídeo. O Segredo é muito top. Ele é muito parecido com o Você Nasceu Rico, do Bob Proctor, que tem a ver com a Lei da Atração, né? Então, são dois livros muito bons. Você que diz, então, que esses livros, né? Você entendeu como que funciona a Mente. Aí você usou a Lei da Atração. Você tinha um projeto de vida seu? Com as fotos, carro, moto. Tinha tudo lá? Tinha. 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 Tipo assim... Tá vendo, cara? O negócio é isso. Porque as pessoas complicam a vida, entendeu? Ler 30 mil livros, falando de cada coisa, todo bagunça a sua mente, né? Você fica ali tóxico. Ó, eu posso dizer o seguinte... E não entende o básico. O básico que é isso aqui, ó. Teve duas fases na minha vida que eu cresci muito. Quando você faz um painel de visualização, isso... Sabe o painel de visualização, pra quem não sabe, gente? É quando você pega aquele... Faz um monte de colagem, umas imagens de coisas que te inspiram. Então, do carro que você quer comprar, do lugar que você quer viajar, o quadro dos sonhos ali. Mas qual foi a segunda fase do quadro do sonho pra mim? É morar na foto. Como assim morar na foto? Como assim morar na foto? Você vê a foto de uma casa muito foda. Certo. E se você morasse nela? Entendeu? Você vê uma foto de um carro muito foda. E se você dirigisse esse carro? Entendeu? É porque tem que ter o sentimento de até aquilo pra fazer... Eu comecei a experienciar algumas coisas, entendeu? Eu comecei... Por exemplo... Quando é que foi um desbloqueio gigantesco, assim, pra minha riqueza? Eu já tinha ganhado muito dinheiro. Mas um desbloqueio pra minha riqueza foi morar na família. Muita gente tem isso. Essa história aqui é... Essa história é oculta. Ninguém sabe dessa história que eu vou falar agora aqui. Em primeira mão. Em primeira mão. Em primeira mão no podcast do Mike. A questão é a seguinte. Teve um amigo meu chamado Pyong Lee, irmãozão. Conhece Pyong, né? Conhece Pyong, né? O Pyong uma vez me chamou. Falou, mano, tô com um projeto assim, 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 assado. E eu morava na Moca nessa época. Ele falou, mano, tô com um projeto assim, assim, assado. É lá em Alphaville. Quando eu chego lá em Alphaville... Mano... Aqui em Alphaville, na verdade. Aqui em Alphaville. A gente tem Alphaville. Quando eu cheguei em Alphaville, ele me mostrou a casa. Ele me levou na casa que ele tinha alugado. Eu olhei pra casa, velho. Caralho, irmão! Mano, eu nunca tinha entrado numa casa tão foda na minha vida, mano. Tinha... Era uns 5 mil... Uns 4 mil metros quadrados de terreno. De construção devia ter uns 2.500 metros quadrados de casa. Era muito grande. Era um castelo. Tem até vídeo no canal dele nessa época. Mano, eu cheguei assim, ó. Eu falei... Caraca! Eu não sabia que existia esse nível de riqueza no Brasil. Quando eu cheguei em Alphaville, eu não sabia que existiam pessoas ricas desse nível. Os carros, os cheiros, tudo diferente. Eu sabia que tinha gente rica. Eu sabia que tinham bilionários. Mas eu não sabia que a riqueza se tangibilizava daquela forma. Aquilo foi a materialização da riqueza dos filmes no Brasil. Falei... Caraca! Tem isso aqui também? Falei... Nada, moleque! Eu vou ficar rico! Falei... Demorou! Demorou! É tudo nosso! E aí, foi aí que eu falei... Mano, eu não volto mais pra trás, não. Tem que continuar. Eu não volto mais pra trás. E foi aí que eu fiquei Alphaville. Entendeu? Então, isso foi há 4 anos... 5 anos atrás. Entendeu? Foi aí que eu fiquei Alphaville. Então, explodiu a minha mente. Por quê? Porque o nível de riqueza que eu passei a conquistar foi mais fluido. Foi mais automático. Eu não precisava fazer força pra ficar rico. O Bob Proctor fala disso. Porque a riqueza não é de trabalho duro e nem de esforço. Ela é de demandas profundas. Você conseguiu mudar algo dentro de você... Pensa assim, ó. Vamos lá. Qual que é a dificuldade de você plantar uma árvore no deserto? Tipo Dubai. Os caras tiveram que reinventar roda pra fazer aquela cidade, mano. Não era mais fácil você ter ido pra uma praia? Bem mais fácil. Vamos construir umas palmeiras. Mano, vai na praia. É tipo isso. A gente tá querendo criar uma Dubai no meio do deserto. É muito mais difícil. Procura a praia mais próxima. É sobre isso. Então, quando você começa a caminhar com... Mano, a quantidade de bilionário que eu conheço hoje, mano... É surreal. Só que o cara acha que o bilionário tem que sair postando foto com o cara. Esse cara nem quer dividir a foto com você. Porque tem bilionário online... E tem os off. A maioria é off-line. Esse cara, ele anda de corola, mano. Ele mora numa casa sinistra. Tem um império imobiliário. Eu conheço um monte de cara. Tem império imobiliário. Tem dinheiro assim... São gerações na riqueza. Entendeu? Tipo assim, sabe quando o cara já cansou de ser rico? Já tá na sétima geração da riqueza. Entendeu? Começou com a vó. Daí vem com fulano, beltrano e não sei o que. E tá no neto já. Os caras não... Entendeu? Tá nem aí. Já tão cagando por dia. Não tá nem aí mais. Então, é muito difícil você voltar a ser pobre quando você convive com tanta prosperidade. Por quê? Porque você visualiza... Pensa assim. Quando você visualiza a foto, você não vê o que tá por trás. Quando você convive com pessoas ricas de verdade, você entra no castelo da Disney. Você vê o que tá lá dentro. Você vê como o show é construído. E quando você entra e vê toda a engrenar, você fala... Mano, eu consigo fazer igual. Não é só sobre inspiração. É sobre mecanismo mesmo, entendeu? Às vezes você se inspira. Fala... Mano, eu acho que eu posso também. Porque ele, como eu, veio de baixo. Mas você não sabe o que ele fez. Quando você começa a cavinhar com o cara que é bilionário, você olha pro que ele faz e você fala... Mano, eu posso fazer. E o mais legal é que você pode perguntar. Por exemplo, eu cheguei pro amigo meu. Esse cara, ele tem um império imobiliário, velho. Ele tem mais de mil imóveis. É muito imóvel. Sem contar que os caras são muito ricos. Eles têm uma empresa de... Eu não vou falar senão o pessoal pode saber quem que é. Mas é tipo assim. Eles têm um império gigantesco. Eu cheguei pra esse cara e falei assim... Mano, eu quero investir pesado em imóveis. Claro que não que nem você. Não que nem você, porque eu sei que você vai investir em imóveis. Mas não que nem ele, porque eu falei isso pra ele também. Falei assim, não que nem você, mas eu quero começar a investir em imóveis. Eu falei assim... Me fala qual que é o caminho. O que você acha mais rápido? Ele falou... Tiagão, tem algumas formas. Uma forma que você pode começar com um leilão. Funciona assim. Se essa, tá, 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 tá. Outra forma é isso e aquilo. Ele foi me passando todo um beabá. E se eu tiver qualquer dúvida, eu mando um WhatsApp pro cara e ele me tira a dúvida na hora. Mas não é o Tiago começando do zero, entendeu? E se por algum acaso eu tiver qualquer dificuldade, eu mando um WhatsApp pra ele... Ele te ajuda. Ele já... Além dele me ajudar, ele passa algum contato que vai me ajudar. Fala, não, peraí. Vou mandar o contato do fulano, ele vai fazer tal coisa pra você, ele vai rezar o seu... Então assim, além do cara te dar o conhecimento, eles te ajudam com recursos, podem ser financeiros. Por exemplo, eu tinha um projeto que eu ia fazer e eu não queria tirar dinheiro do bolso. Porque você começa a usar capital de giro, né? De outras pessoas. Aí eu falei pro amigo meu, eu falei, mano, eu vou fazer um projeto assim, assim, assim. Eu falei, é riscar uma parada? Eu falei, eu não quero usar dinheiro meu nesse negócio aqui, não. Aí eu falei, fulano, eu vou fazer tal coisa assim, você sabe, você vai ter tantos porcentos, tá, 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 tá. Aí o cara foi e jogou 200 contos na minha conta. Não é muito dinheiro. Mas pra começar o negócio. Mas pra começar o negócio. Se botar dinheiro é lindo. Entendeu? Eu não tirei dinheiro nenhum do bolso. Eu falei, você quer fazer algum contrato? Quer fazer alguma coisa? Ele falou, não, passa a conta aí que eu faço um Pix. E foi isso. Você entendeu? Então isso que eu falo. Pensa assim, se por algum acaso der muito ruim, muito ruim, mas muito ruim na minha vida, eu tô a um WhatsApp de ficar rico de novo. Você tá entendendo? Você tá só a um WhatsApp de distância. Ou você tá a um conselho de distância. Mas é mais uma dica. Eu tenho que fazer... Não adianta também só querer ficar rico, né? Na hora que eu começar a caminhar, dar os primeiros passos, tem que fazer o network também, ó. Porque só ficar em casa não dá certo aí. Você começou a movimentar, fez o network, conheceu uma galera ali, uma outra galera ali, outra ali. Hoje já facilita bem. Tá fazendo sentido o que eu tô falando? Tá totalmente, hein. Mas aí tem outro detalhe. Eu não falei o como que você faz network. O jeito mais poderoso de fazer network é ser alguém valioso. Você precisa ser valioso de alguma forma. Antes de você ser interessado, né? Seja interessante pras pessoas, né, cara? E como é que você vira interessante? Se você... Pô, que você vai sair da favela, sou um cara simples, humilde, seja interessante com a sua mão de obra. A sua mão de obra é interessante. Ninguém quer ouvir falar... Ninguém quer saber o que tá na tua boca, ninguém quer saber o que tá na tua mente. As pessoas querem as suas mãos. Entendeu? Então, sirva. Comece servindo com a sua mão de obra. Mano, é o seguinte. Não, eu busco pra você. Não, não. Não faço pra você. Servindo de maneira abraçal, porque é a única coisa que você tem. Entendeu? À medida que você for convivendo com essas pessoas que você tá servindo, não foi o que aconteceu comigo, tá? Mas é o que eu assisto acontecendo. No meu caso, eu já cheguei com conhecimento, tendo algo que era valioso pros caras. Então, à medida que você vai servindo, você vai aprendendo a expertise dos caras e assim você começa a ser alguém valioso. Entendeu? A outra forma é você ter um conhecimento, uma expertise valiosa. Então, em todas as rodas que eu entro, tem muita gente que ganha muito mais grana do que eu. Eu sou um girino, às vezes, na roda que eu tô. E eu fico feliz de ser. Porque se você é o cara mais inteligente da roda, tem algum problema. Entendeu? Eu faço questão de ser o cara mais burro da roda que eu tô frequentando. Por quê? Porque mesmo nessas rodas, onde tem caras que ganham muito mais do que eu, esses caras querem uma coisa que eu tenho. O quê? A audiência. Entendeu? O cara, ele é muito rico. Mas a gente fala, mano, a minha empresa, a gente agora precisa entrar no digital, a gente criou um e-commerce novo. Aí que você entra. Eu falei, então, queridão, seguinte, ó. Entendeu? Então, você precisa ser valioso. Você quer fazer network, você quer que as pessoas te desejem, quer que as pessoas que tenham algum conteúdo ou sirva de alguma forma. Então, se eu pudesse dar uma dica, assim, final sobre network que eu aprendi, é o seguinte. A vida sempre vai te abrir uma porta. A vida abre uma porta. Como é que funciona? Quando ela abre a porta, quando você entra nessa... abre uma porta e abre uma sala, um portal. Tem uma sala. Nessa sala tem vários tesouros. Vários tesouros. Várias coisas que você pode pegar. Só que você não pode pegar nada. Nada. Nenhuma bala. Nenhuma agulha. A única coisa que você pode fazer nessa fase do jogo é depositar tudo o que você tem. Quanto é que você tem na tua conta? Eu tenho 300 mil. O que mais que você tem? Tenho isso, tenho aquilo. Então, beleza. Nessa fase do jogo, você vai depositar tudo o que você tem. Quando você colocar tudo o que você tem, a próxima porta se abre. Entendeu? E quando essa porta se abre, aí nessa porta eles falam pra você o seguinte, agora pega o que você quer. Quando a próxima porta abre, você pode pegar tudo da porta anterior. E aí você vai pra próxima. É pagar o preço. Entendeu? A maior parte das pessoas acaba de entrar na roda e já pede uma dica. Não pode. O cara acaba assim, mano, o seguinte, o cara chega querendo pegar. Quando você chega pegando, a porta que você abriu fecha. Entendeu? Então, quando a porta se abrir, coloca e deposita tudo o que você tiver. Porque quando acontecer isso, você naturalmente já é convidado pra ir pro próximo nível. E quando você vai pro próximo nível, você pode pegar tudo o que você quiser daquela fase anterior. E assim por diante. Eu passo pra próxima, pego tudo dessa. Passo pra próxima, pego tudo dessa. Mas você nunca pode pegar nessa fase. Isso aconteceu recente na turma nossa. A gente tem a nossa turma da galera do Digital em Belo Horizonte. Entrou dois, né, que foram convidados pra um churrasco. Primeira coisa, porque a gente é da internet, a gente não fica falando isso na internet. A gente mente, tá? Mente pra um amigo normal, por exemplo, jogou um futebol. Ele fez dois gols. Quando ele encontra, ele fala que fez cinco. Já virou artilheiro, né? Já virou artilheiro. Então, isso é legal da turma. Encontra, fala de futebol. Fala de um tanto de coisa. Mas da internet, de dinheiro, de... Poucos falam disso, entendeu? Aí entrou duas pessoas lá, com a gente, nesse dia. E os caras só ficavam perguntando coisas o tempo todo. Ou, como é que faz isso? Ou, como é que faz aquilo? Como que faz isso? Quando acabou o churrasco, nós me inventamos o comum de não chamar as pessoas mais pra sair com a gente. Porque elas ficaram toda hora perguntando coisas que não... E a gente não tava com aquela vapinha. A gente queria conversar, falar dos outros, falar da vida dos outros. Tô brincando, tá? Mas com certeza todo mundo vai se identificar. Tá no churrasco, alguma coisa, você vai falar de outras coisas. Não vai ficar só focado ali em negócio, dinheiro, emprego, entendeu? Então, cuidar com isso aí, viu, galera? Isso é importante. E falando um pouco, Thiago, sobre... Eu gosto de falar disso aqui, que eu acredito que isso é o que muda a vida mesmo. A lei da atração. Nos livros você aprendeu isso. Aí falando, voltando no quadro. Como é que você fazia ele? Você tirava todo dia alguns minutos e visualizava a casa, o carro, a riqueza. Como é que você fazia, cara? Não, eu não tinha esse... Eu sei que existe essa estratégia, né? De você parar sete minutos, dez minutos... Você tinha algum ritual que você fazia? Não, eu só colocava lá. Colocava lá, mas você via todo dia, né? Via todo dia. Eu colocava num ponto estratégico, eu era obrigado a passar por ele todo dia. Então eu colocava na porta do banheiro, por exemplo, entendeu? Aí você tinha que ir lá e ver... Eu tinha que ver toda hora. Cara, eu tenho que fazer isso aqui. Agora tem um painel de visualização que não tá entrando. Eu tô tentando fazer funcionar. Eu coloquei em 2009. Tá no meu banheiro até hoje, o do shape. Eu coloquei uns gomos de um negão lá, mano. O cara com a barriga trincada. Eu tomo banho olhando pro cara todo dia. E não funcionou ainda, mas eu tô na... Eu tô no pente com esse negócio aqui. Eu tô aqui, ó. Vai dar certo. Mas tá três anos no meu banheiro, velho. Nossa, tá pegando um morro. Eu botei também, ó lá. Porra, você boteu... Não, eu botei... Não, não, não. Você sacaneou. Eu não fiz isso aqui, não. Você botou um... Esse aqui é antigo, cara. Você colocou o Cristiano Ronaldo ainda de cueca. Você vê que não. No meu caso, eu cortei a cabeça do negão. É só a barriga. Não, aí não. Eu não me sinto tão homem com a foto dessa aí, não. Eu peguei o pesado. Por que que é o shape? Eu também tô no espalho. Não, mas eu tô então. Mas pensa assim. Olha de vez em quando. No meu caso, velho. Quando eu entro no banheiro, o negão tá lá, velho. Eu quero tirar aquele negão do meu banheiro. Porque eu quero ser o negão do meu banheiro. Mas tá foda. Mas vai funcionar. O painel vai valer ainda. Todos os outros funcionaram. Só falta esse agora. Mas agora eu vou voltar aqui pra parte de começar na internet. Todo mundo pergunta isso, né? Hoje, toda hora. Como é que é, galera? Pergunta mesmo? Pergunta, pergunta. E o que eu vejo... A maioria me pergunta isso também, né? Como começar? Por onde começar? Se é dropship? Se é afiliado? Se é marketing digital? Se é vendendo curso? Se sei lá o quê? Não sei lá o quê? Hoje, com a sua experiência, com tudo que você já passou, né? Questão de aluno. Hoje o maior canal do Brasil de empreender. O que a gente pode falar pra essa pessoa que quer falar assim, ó? Quero ganhar dinheiro na internet. Tá. Pra ganhar dinheiro na internet, se eu fosse começar hoje, 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 eu começaria de novo a falar a mesma coisa, a audiência. Mas muita gente quer começar no digital se passando por alguém que não é. Por exemplo, o que mais se tem na internet é a gente vendendo curso de ganhar dinheiro na internet que nunca ganhou dinheiro na internet. É que se tem isso. Você não vai conseguir. A verdade vende. Entendeu? A verdade vende. Só que o cara não tá falando a verdade. Mano, você bate o olho na cara do cara e fala, mano, é sério, é que esse tijolo, é que essa parede rebocada aí, se você ganhou dinheiro, o primeiro dia que você tinha pegado era com arrumar essa parede, cacete. Tá lá escrito na cara do cara que ele não tá ganhando dinheiro. É gente gordo vendendo curso de emagrecimento. Entendeu? Eu vou te ensinar agora a falar, cara, se esse curso fosse tão bom, não era pra você estar funcionando pra você. Sério. Você devia ser o principal aluno do teu curso. Então, tem muito isso. A verdade vende. Então, o primeiro passo, você quer ganhar dinheiro na internet, veja quem é você. O que você gosta de fazer. Você é bom em quê. Então, pô, eu sou, meu nome é Marcelo, eu gosto de desenhar. Legal. Então, se você começar a falar sobre isso na internet, e talvez vender um curso, alguma coisa relacionada a desenho, vai ser mais fácil você convencer as pessoas a respeito disso. Porque venda nada mais é do que convencer o outro a tomar uma decisão. Então, venda é a capacidade de fazer o outro se decidir pelo que você quer. E quando eu tenho o domínio do que eu tô falando, eu tenho muito mais chance de te convencer do que eu tô falando. Eu tenho mais argumento, eu tenho mais poder de argumentação. Você gosta de desenho? Fala de desenho. Você gosta de unha, de esmalte? Vai nessa direção. Agora, o que tem de gente que é igual profissão, o cara nunca gostou de medicina, nada disso, escolhe esse curso. O cara escolhe essa faculdade. O cara que nunca se interessou por aquele assunto fala, não, eu vou vender isso aqui. Quando você escolhe algo que você já sabe, já domina, você encurta o teu caminho pro dinheiro. E as pessoas não pensam nisso. Quando eu falo daquilo que eu sei, quando eu bato em cima daquilo que eu, que a vida me ensinou, eu encurto o meu caminho pro dinheiro. Se eu demorei três anos aprendendo isso, eu encurto três anos o meu caminho pra enriquecer. Só que ninguém usa o que sabe. A maioria das pessoas escolhem uma coisa totalmente aleatória. E o caminho do dinheiro tá nisso. O que você fez? Você trabalhou com o quê? Você foi office boy? O que você sabia? O que você dominava? O segredo pra ganhar dinheiro tá por trás dessa parada. Só que o cara acha que tá em aprender uma coisa totalmente nova, totalmente do zero. É isso que perguntar por quê? Porque pode estar dentro dele ali tudo, pra ele começar. Sempre. Porque vai que tem alguém assistindo a gente que mexe com... Cílios. Ela tá querendo entrar pro digital. Ela pode começar... Com cílios no digital. Com cílios no digital. Entendeu? Eu sou office boy. É office boy do digital. Cara, se eu fosse o office boy, que eu já trabalhei de office boy também, durante seis meses, chamava Escritório Espacial, em Sarandí. Magrecelo pra caramba, andava uns 20 quilômetros todo dia de bicicleta. Se eu começasse, mano, eu seria o office boy digital. Entendeu? Documentaria a minha realidade como office boy. Só que documentaria de um jeito legal, de um jeito interessante. Com Storytelling. Com Storytelling. Entendeu? Fala, mano, Mano, você acompanha aquele Thiago Fonseca, lá, office boy, mano? Mano, o cara é gente boa, né, mano? Pô, ele foi fazer uma entrega lá, mano, daí chegou um cara, quis assaltar o cara, mano, roubaram a bicicleta do cara, tão fazendo agora uma vaquinha coletiva, ele conseguiu comprar uma moto, velho. Compraram uma... É isso, velho. Entendeu? Eu seria o office boy mais da hora que existe. Então é isso aí, galera. Pensa e pergunta por quê, como, como que você faz hoje, como que você pode entrar no digital. Não tente É, porque assim, o que a pessoa normalmente vai te ensinar? Isso pode funcionar também. Você vai vender um produto, daí você escolhe um produto, daí você vai fazer tráfego pago, vai fazer isso, vai fazer aquilo, isso funciona, tá? Mas, não são muitos mecanismos desses que realmente são efetivos. Eu conheço alguns, posso até indicar alguns, entendeu? Só que nem todos funcionam. O que tem muita gente vendendo por aí é um sonho, mas que nunca fizeram de fato. Pergunta pra pessoa, você vende? Através de tráfego pago, fazendo isso, fazendo aquilo? A pessoa não vende. Agora, o que eu tô falando é exatamente o que eu faria, entendeu? Se eu fosse começar de novo do zero, eu criaria uma audiência, pegaria um Instagram, começaria a documentar a minha realidade e me tornaria uma figura conhecida. Quando você se transforma numa figura conhecida, mesmo que seja pra 10 mil pessoas, essas pessoas confiam em você. E se você falar, galera, eu comprei esse celular, as pessoas vão falar, caramba, eu quero comprar também. Galera, eu tô tomando esse shake aqui que tá me ajudando a emagrecer. As pessoas vão confiar no que você tá falando, entendeu? Então, inclusive, é uma das maneiras que você faz dinheiro hoje. Mídia por equity. Você troca mídia em troca de coisa. Você pode ter sua participação de empresas. Pessoas estão se transformando em bilionárias hoje por conta de mídia, entendeu? Então, eu acredito que a mídia, a audiência, é o maior superpoder que alguém pode ter nos dias de hoje. Então, pensa o seguinte, é até uma frase que eu vi que é muito forte, que é o seguinte, empresas que não se transformarem em influenciadores vão competir em desvantagem com influenciadores, ou melhor, marcas que não se transformarem em influenciadores vão competir em desvantagem com influenciadores se transformarem em marcas. Entendeu? Então, se o cara tem audiência e decide criar uma marca, decide criar uma empresa, já era. É muita grana entrando. Falar em desistir. Hoje, muita gente fala comigo, Mike, o bicho tá pegando, eu penso em desistir o tempo todo. Eu vou e falo pra pessoa, meu amigo, eu também penso. Não é fácil, não. É a pressão, um tanto de problema que vem. É muita coisa na cabeça. De todo mundo, né? Com você, como é que você lida com isso? Porque hoje, não sei como é que tá a sua cabeça, né? E como é que era antes quando eu vi aquele pensamento, velho, vou desistir, vou parar, não tá difícil. Porque tem as merda. Como é que você lidava com isso aí? É, já passou, já deu algumas boas vontades de desistir, sabe? Mas o que não deixa a gente desistir é o porquê que a gente faz o que a gente faz. Se não tem um porquê muito claro do que você tá fazendo, então nem começa. Então, eu tinha um porquê muito claro pra mim, sabe? Então, o primeiro porquê que eu acredito que faz todo mundo querer mudar de vida é enriquecer. A vida que você tá levando é uma vida tão de merda, mas tão de merda, que você não quer mais voltar praquilo. só que o que faz você não desistir é quando, muitas vezes, tá? Primeira razão que faz você não desistir é quando voltar pra onde você tava é muito pior do que onde você tá. Entendeu? Então, voltar pra onde você tava é muito pior. Falar, não, não dá. Não pode. Não dá, não dá, entendeu? E aí você continua no pau aqui fazendo, entendeu? Ou quando você é extremamente apaixonado pelo que você faz. Então, o segredo do sucesso tá no processo. Muita gente só quer a vitória, não quer o processo. Então, pra gente alcançar sucesso é pensar qual é o processo que eu amo e entender qual é a vitória que esse processo vai te levar. Se eu amo nadar, logo ser o primeiro da natação é muito fácil. Entendeu? Se eu amo correr, ser um maratonista de sucesso é muito simples. É só eu continuar no mesmo processo. Então, quando eu pego o que eu amo e encontrar o primeiro lugar no pódio dessa coisa que eu faço é muito fácil. Então, o que me ajudou a não desistir, primeira coisa, foi entender que o lugar pra onde eu ia voltar eu não queria porque eu vendia doce na rua, mano. Então... Não é legal. Naquele momento que você tava passando era bom, mas depois que você viu o outro lado... Cara, na verdade, nem quando eu fazia não era gostoso. Entendeu? É ruim mesmo. Vender doce na rua é ruim pra cacete. Então, tem muita gente que vende doce na rua. É um trabalho extremamente digno. Mas, mano, eu sentia muita vergonha quando eu vendia. Pensa assim, você tinha a galera do colégio e aí, você, pô, tem a menininha, aquela menina bonitinha, sabe? Aí chega lá, tá eu sei com aquela pochetona, bonezão na cabeça. Só rachando. Entendeu? Só rachando nas bandeja de doce. Então, assim, não era o contexto que você queria que as pessoas te vissem, entendeu? Então, eu sei como é que era vender doce na rua. E eu não quero mais voltar pra essa vida, sabe? E hoje, não é sobre isso, porque, acho que, cara, teria que acontecer uma catástrofe, uma coisa muito cabulosa pra eu poder voltar a vender doce na rua. Mas, se precisasse voltar, eu venderia tranquilamente. E outra, se eu vendesse doce na rua, eu seria o vendedor de doce de rua mais popular desse Brasil. E ia quebrar o pau. Tem que respeitar. E ia quebrar o pau. E hoje, o propósito que eu tenho é muito forte, assim, o que me deixa não desistir hoje, 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 não que eu pense em desistir, mas hoje eu tenho uma filha, né? Então, quando você tem um filho, você tem uma razão muito mais forte pra poder lutar, pra poder se dedicar, pra poder fazer, entendeu? Não sei se eu respondi essa pergunta, se eu enrolei, mas... Respondeu com muita clareza, do seu jeito. Respondi? Tá bom. Do seu jeito. Mas é isso aí. Galera, bate um print desse momento aqui, ó, e posta a gente no Instagram lá, que a gente vai tentar repostar a grande parte das pessoas, Fazer uma posição legal aqui, ó, bonita. Escreva nos comentários aí o que você aprendeu com o Thiago Fonseca aqui. A gente vai selecionar os cinco melhores comentários, vai dar um pix de cem reais, tá bom? Se você quer indicar alguém para o podcast, escreva aqui, que a gente vai entrar em contato. Escreva também aí dúvidas de marca digital, a gente tá sempre respondendo as pessoas aí, a galera tá trocando ideia, tá bom? E detalhe, geralmente a gente posta os ganhadores no nosso grupo do Telegram, o link tá aqui embaixo, vai lá, tá? Clica no link, e também na nossa comunidade, tem a abinha comunidade que a gente posta os ganhadores lá, beleza? Então, tamo junto demais, valeu! Você é o cara. Bom pra cima. Ah, detalhe importante, acabou que a gente não falou, mas pra galera que tá buscando aí network, né, que quer fazer network com a galera do digital e tudo mais, a gente vai deixar aqui na descrição um link, tá bom? Pra você preencher, pra você conhecer aí um dos nossos grupos de network aí que tá crescendo muito no mercado, beleza? Tamo junto e esquece! Valeu! e aí e aí